Fala galerinha da Marcenaria, sejam bem-vindos aos nossos estúdios de Walt Disney. Brincadeira, é Marcenaria mesmo. Galera, só para situar aí quem está entrando agora no grupo, sejam muito bem-vindos. Esse é o lançamento do meu curso, a primeira turma da Escola do Marceneiro. Foi o nome mais votado pela galera, Escola do Marceneiro. Perguntei também ao pessoal aqui na Marcenaria, todo mundo gostou do nome. Então, esse é o nome, Escola do Marceneiro. Pessoal, como é que vai ser esse curso? Qual é o objetivo do meu curso? Eu comecei ajudando vocês no canal do YouTube, tem acho que quase dois anos que a gente está com esse trabalho. E eu vi que muitas pessoas conseguiram fazer móveis com as dicas que eu dei lá. Só que eu vejo que tem muitos que ainda têm dificuldade, porque tem muito macete, pessoal. Tem muita coisa aí por trás que eu não consigo ensinar tudo lá no YouTube. Então, eu criei esse curso, que é onde eu vou conseguir colocar todo esse conhecimento que eu tenho nesses oito anos de trabalho. Ah, eu sei tudo de marcenaria? Não sei tudo. Não tem ninguém no mercado que sabe tudo. Até mesmo porque o mercado muda todo dia, até mesmo porque cada um trabalha de uma forma. Então, ninguém sabe tudo. Eu vou aprender muito com vocês, vocês vão aprender muito comigo. Qual é o objetivo do curso? Nós vamos pegar você do básico ao avançado. Quem não sabe nada, vai conseguir aprender o básico. Quem já sabe, vai pegar coisas avançadas de marcenaria também. Vai ter isso tudo muito bem explicado, pessoal, com detalhes no dia 10, que é o dia que a gente está abrindo as inscrições. Vai ter um vídeo bem maior, com mais detalhes, que eu vou explicar tudinho para vocês. Mas só para deixar um gostinho aí, tem módulo de atendimento ao cliente, como fechar a venda. Como você... essa parte vai ficar até com o meu videomaker. Ele vai ensinar para vocês mídias sociais, tá? Você vai gravar mesmo, né? Você prometeu. Com toda certeza, professor. Vamos estar junto aí. Então, prometeu, galera. Ele vai dar um módulo lá de mídias sociais. Vai ensinar para vocês os macetes de tirar as melhores fotos, fazer os melhores vídeos, entendeu? O cara é fotógrafo profissional. Então, vai ter muita coisa, cara. Passo a passo de todos os móveis, de cozinha, de guarda-roupa, armário de banheiro, tá? Vamos ter também um módulo, pessoal, de vendas rápidas, onde eu vou ensinar vocês a vender nichos, vender prateleiras. Olha, a gente está com um cado de nicho aqui em prateleiras. Só falta limpar e dar alguns acabamentos. Isso aqui, meu ajudante que faz, tá, pessoal? Com sobra de MDF. Sempre que dá uma folguinha, eu boto ele para fazer os nichos e prateleiras. E, cara, a gente vende aí e faz uma graninha, beleza? Vou ensinar isso para vocês. Fazer o nicho é fácil, tá? O difícil é as técnicas de vendas, tá? Isso aí que eu vou ensinar para vocês bem a fundo nesse curso. Então, vou gravar um próximo vídeo, que esse aqui já está ficando grande demais. Qual o diferencial do meu curso, a escola do marceneiro? Galera, aqui é a vida real da marcenaria, tá? Aqui não é o estúdio de gravação, ali o Alberto está ali trabalhando, fazemos acabamento de um armário, tá? Vai passar do ar na coladeira. Mostra ele passando, mostra ele passando. Ó, agora. Ó. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, ficou nervoso. Ficou nervoso. Pessoal, o Alberto ficou meio nervoso ali, ele fica meio estressado com a câmera e tal, mas ele vai ser um grande artista, tá? Vocês tenham paciência com ele. Pessoal, mas aqui é a vida real da marcenaria, tá? Vida real. Aqui, ó, o Alberto dando acabamento, tá? Aqui não é o estúdio de gravação, vocês vêm aí, os caras querem me ensinar a marcenaria pra vocês, mas é o estúdio, os caras não vivenciam a marcenaria, tá bom? No meu curso eu vou mostrar o que dá de errado, tá? O que vai dar de problema quando você fizer tal coisa, o que você vai acertar, tá bom? Então, assim, vida real, não esperem, tá? Que eu prometo a vocês coisas que os outros cursos estão prometendo. Eu jamais vou falar pra vocês, ganhe de 10 a 15 mil trabalhando em casa, trabalhando 4 horas por dia. Pessoal, ó, pelo amor de Deus, cara, ó, não caiam nessa, não caiam nessa. Trabalhar 4 horas por dia, ganhar de 10 a 15 mil, eu tô rico então, né? Eu vou abrir minha carteira aqui, ó, minha carteira. Só tem, ó, só tem trocadinho, só tem trocadinho. Pô, tá rico então, porque o trabalho é pauleiro aqui, é direto, pô, entendeu? Como é que os caras trabalham 4 horas por dia e ganham 15 mil? Ó, eu posso trazer pra vocês, vou levar no meu canal, pessoas que trabalham com marcenaria há muitos anos, tem uma vida boa, estabilizada, mas, cara, 15 mil por mês, você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma estrutura, tá bom? Você tem que ter funcionários pra você ficar na rua fechando serviço, entendeu? Você sozinho ganhar 15 mil por mês, quem tiver ganhando, me manda um extrato aí, me fala como é que faz isso, que eu vou pagar pra aprender com vocês, como é que ganha 15 mil por mês com a marcenaria, tá? Porque o máximo que eu já fiz, eu e mais um ajudante, foi entre 8 e 9 mil no mês líquido, tá? Isso é livre, tá bom? Porque 10 a 15 mil, cara, beleza, 10 a 15 mil faturado, você faz aí 3 guarda-roupas, você faz 15 mil. Mas, beleza, desses 3 guarda-roupas, quanto que vai sobrar no seu bolso? Não vai sobrar 15 mil, né, pessoal? Vamos ser sinceros, o material tá caro pra caramba, entendeu? Então, ó, galera, não esperem promessas milagrosas, eu tô prometendo que eu vou ensinar vocês a marcenaria, eu vou ensinar vocês a ter um negócio com a marcenaria. Ah, você vai conseguir ganhar 5 mil reais por mês sozinho? Vai, consigo te ensinar a ganhar 5 mil reais sozinho, tá? Ah, pra eu ganhar mais, Renan, contrata um ajudante, um ajudante bom, você vai ganhar mais, entendeu? Consigo ganhar 10 mil, Renan, por mês? Consegue, tá disposto a trabalhar noite e dia, sábado, de domingo a domingo? Você ganha 10 mil, porque serviço tem pra isso aí. Agora, você quer ter qualidade de vida? Atender bem os seus clientes, fazer um trabalho caprichado? Você não vai conseguir sozinho, você ou mais um ajudante, ganhar 10, 15 mil, cara, trabalhando tranquilo? Não vai, não vai, tá? Então, me desculpem esse choque de realidade aí. Então, pessoal, resumindo, não tô querendo tirar o sonho de ninguém, tá? É sim possível prosperar na marcenaria, ganhar muito dinheiro, ficar rico. Conheço aí, pelo menos, umas 3 pessoas que realmente ficaram ricas com a marcenaria. Dessas, eu acho que uma nem trabalha mais, tá bom? Só vive dos rendimentos. Mas pra isso, é um processo, pessoal. Você vai começar pequenininho, conquistando os primeiros clientes, talvez no começo trabalhando até quase de graça, pra depois, ó, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, tá? Vai chegar um momento que você vai precisar começar a construir uma equipe, se você quer realmente construir um negócio e faturar alto, tá bom? Mas pra viver bem, pra viver legal, com 5, 6, 7 mil reais, você vai conseguir trabalhar sozinho ou com um ajudante, tranquilamente. Isso eu te garanto, tá? Isso eu provo pra vocês. Então, é isso que eu quero ensinar pra vocês na Escola do Marcineiro, tá? Todo o processo da fabricação de imóveis, desde a parte técnica, tudo de fabricação de imóveis, até a parte de vendas, a parte mais comercial, mais administrativa, tá bom? É aquilo que você precisa mesmo pra tocar o negócio, tá bom? Então, assim, fiquem espertos aí. Dia 10, a gente abre as inscrições pra essa primeira turma da Escola do Marcineiro, com bônus especiais pra vocês que estão confiando no meu trabalho, primeiramente, e também é um valor diferenciado pra vocês. As próximas turmas não vai ser esse valor, porque eu realmente estou construindo um curso diferente do que tem no mercado. É a vida real e realmente passo a passo cada detalhe. Já analisei outros cursos, pessoal, e realmente eles não mostram o passo a passo, tá? Não mostram os detalhes na íntegra, não mostram aquilo que realmente pode dar de errado. A maioria, pessoal, é estúdio de gravação, tá? Então, tamo junto, espero vocês no dia 10. Vamos continuar nos falando aqui, vou continuar postando novidades de como tá a gravação, coisas novas que eu tô trazendo, tá? Ó, vou dar uma palhinha aqui. Pros alunos, vai ter um sorteio, tá? De um kitzinho de ferramentas. Eu ainda não posso prometer o que vai ter no kit, porque eu ainda tô buscando as parcerias, tá bom? Ah, é pra quem tá no lançamento? Não, é pra quem entrar no curso, tá, pessoal? Então, vai ter um sorteiozinho, não sei o dia e também não sei o que vai ter, mas a gente vai preparar algo legal pra vocês. Pode ter certeza, tamo junto, até o dia 10. Não saem do grupo, porque vai ter mais informações aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí